Deixa a luz do sol mostrar o meu caminho Viverei feliz sem ter os teus carinhos Eu vou ganhar o mundo, vou mergulhar mais fundo Eu preciso aprender a viver sem você Quero descobrir um novo horizonte Quero ver o lado dessa ponte Eu vou virar um disco, mudar todo o cenário É um mal necessário, preciso partir Feito a brisa de um vento, a ternura de um beijo De um grande amor A tristeza contida, uma dor esquecida De um desabou Feito a brisa de um vento, a ternura de um beijo De um grande amor A tristeza contida, uma dor esquecida De um desabou Deixa a luz do sol mostrar o meu caminho Viverei feliz sem ter os teus carinhos Eu vou ganhar o mundo, vou mergulhar mais fundo Eu preciso aprender a viver sem você Quero descobrir um novo horizonte Quero ver o outro lado dessa ponte Eu vou virar um disco, mudar todo o cenário É um mal necessário, preciso partir Feito a brisa de um vento, a ternura de um beijo De um grande amor A tristeza contida, uma dor esquecida De um desabou Feito a brisa de um vento, a ternura de um beijo De um grande amor A tristeza contida, uma dor esquecida